Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de mar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de mar 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 Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de mar Eu vou beber água de mar Eu vou beber Eu vou beber água de mar 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 Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de mar Eu vou beber água de mar Eu vou beber água de mar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de mar Hoje eu não vou Eu vou beber água de mar Eu vou beber água de mar Eu vou beber água de mar Hoje eu não quero estudar Eu vou beber água de mar Eu vou beber água de mar Eu vou beber água de mar Eu vou beber demais Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber